Fala aí o Manzolino, fala o Scalicraft e sim eu estou gravando com a câmera, na verdade não é câmera, eu estou gravando com o iPad mesmo E eu estou aqui para gravar um vídeo do meu setup, que tipo, eu tinha gravado já há um tempinho atrás sim um vídeo setup Mas eu mudei muito do meu setup, ele está bem diferente do antigo, então eu vou mostrar ele aqui para vocês Eu vou virar a câmera aqui do iPad, que tipo, para gravar com o iPad, é porque eu não tenho câmera Aí eu ia gravar com o celular, mas só que o celular, tipo, a qualidade da câmera dele é bem horrível, velho E tipo, é bem melhor gravar com o iPad, que a qualidade da câmera é melhor e não fica travando do que com o celular Ok, eu vou mostrar aqui o meu setup para vocês, então vamos nessa Essa visão geral do meu setup, velho Meu setup, tipo, se vocês comparem com o antigo, com esse agora, velho Na moral, você vai estar muito diferente do antigo, velho E eu ainda planejo fazer um terceiro vídeo de setup, tá bom? E antes de tudo, antes de tudo Eita, quase que eu derrubo o iPad Antes de tudo, eu quero fazer um negócio Quando eu chegar a 100 inscritos, eu vou fazer uma paródia do vídeo do Aruã Então tá, quando eu chegar a 100 inscritos, eu faço uma paródia do vídeo do Aruã Porque a quantidade de inscritos que eu estou, eu estou exatamente com... Foca! Foca! Pelo amor de Deus Eu estou com 66 inscritos Então, valeu mesmo, galera, por isso Então, ok, vamos começar então pelo setup, vamos começar pela parte que vocês já estão olhando aqui Que são dois monitores, eu tenho esse aqui, monitor da LG E eu tenho esse monitor aqui da Samsung Que... Fala aí, é Samsung? É Samsung E como vocês estão vendo, é um monitor antigo Mas aí eu ganhei esse aqui novo Que é bem maior e a qualidade de HD dele é bem melhor que esse E eu uso esse aqui como segunda tela E é sério, se puderem, comprem segunda tela, velho Porque, na moral, isso ajuda muito nas live streams Live streams, ou não, falei errado E esse aqui está aberto no Mine E esse aqui está aberto no meu canal, né Então, tá Aqui está a minha webcam É uma da Microsoft Ela grava a 30 FPS e a 720p A qualidade é boa mesmo E vocês estão pensando Pô, mano, só tem isso aí Não Se vocês forem olhar aqui atrás Tem uns negócios aqui E tem a minha lanterna Que não está funcionando no momento Mas aí eu vou botar para funcionar E agora Vamos para a parte do microfone Que o microfone, tipo Ele é um Samsung Não é Samsung É Samsung É o mesmo do meu vídeo que eu fiz antes Se vocês se lembrarem bem E, tipo, ele ainda está funcionando bem Funciona bem E, falando em áudio Eu estou aqui com esse novo fone de ouvido Que é um Razer Kraken A qualidade dele é absurdamente incrível É o microfone mesmo dele Que não é bom, não Não é bom, não O microfone dele, não Ok Esse mousepad aqui é um da Logitech Não lembro o nome A maioria das coisas eu não lembro o nome Mas eu vou tentar achar e botar na descrição do vídeo Para vocês poderem ver Meu mouse aqui É da OIAX A mesma marca do meu antigo headset E é bom ele O problema é que está dando um bug De ele ficar clicando duas vezes E está aqui Meu super teclado O Black Widow Chroma O problema é que A tecla Enter Está assim Bugada E, mas mesmo assim É um ótimo teclado Teclado mecânico Ele é preciso Muito preciso mesmo Para gravar E eu normalmente deixo esse negócio Se você comprar um Black Widow Eu recomendaria você Deixar esse negócio ainda Porque como eu Durmo de ar-condicionado Ele Eu tenho que deixar esse negócio aqui Para a poeira não entrar E tipo É Eu peguei essa ideia de um canal aí Chamado Boss Caso queiram conferir né Link na descrição Eu não estou fazendo parceria com ele E está aqui Minha Wacom Table Que é Uma mesa digitalizadora Que eu utilizo bastante Para fazer os jogos E também essa arte linda aqui Entre aspas Foi eu que fiz usando esse negócio Então vocês estão vendo aí Que eu sou muito bom da arte E agora vamos aqui para o meu Deixa eu tirar aqui o fone de ouvido Que eu botei agora Eu não sei porque Então tá Eu vou mostrar aqui Meu PC Da Razer Estou usando Não é da Razer não Esse PC é o mesmo Que eu ainda estou usando Ele tem uma GTX 720 De 4G Mas não é TI O processador dele É I3 É um processador bem Ruizinho E clichê O problema é que o iPad não está focando Né Mas é um PC bom Mas eu planejo Trocar ele por um melhor E Ele tem já Essa parte aqui Essa areazinha aqui Que tem os Os paranauê aí Tipo O SSD Eu uso esse transformador aqui Para deixar ele ligado E O programa que eu utilizo para gravar É o Action Atualmente eu uso o Action para gravar O Sony Vegas eu utilizo para editar Os meus vídeos E é só isso mesmo Que é meu setup É só isso que eu consigo achar detalhadamente Do meu setup novo Mas não se preocupem galera Esse negócio bagunçado aqui Vai ficar mais Tipo Organizado Porque eu vou melhorar Muito esse setup E Vamos nessa Então galera O vídeo vai ficando por aqui Se gostaram Deixa seu like aí Calma aí Deixa seu like aí Ou se não gostaram Pode deixar também seu dislike Vocês decidam E Lembrando Quando meu canal Chega a 100 inscritos Eu faço uma paródia Do vídeo do Aruan Cortando a placa De 100 inscritos Então Muito bem galera Eu não tenho mais nada a dizer Falou Tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho